Bom dia, Jardim! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma aula, mas antes vamos fazer a nossa oração? Feche os olhinhos! Querido Pai, nós queremos te agradecer por o Senhor ter cuidado nas nossas vidas, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, abençoe a nossa família, os nossos coleguinhas, abençoe a nossa escola, as nossas professoras, abençoe todos os nossos familiares. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Agora, nós vamos dar continuidade à nossa aulinha de ontem. O que é que nós falamos? Sobre as profissões. Isso! E a profissão de hoje que nós iremos falar é sobre o Carteio. Carteio começa com a letrinha C. C com A. Carteiro. E vocês sabem qual é a função do Carteio? Entregar correspondências a nossas casas. Isso mesmo, ele entrega correspondências, cartas. Então, o Carteio tem uma função muito importante para nós e para a nossa sociedade. Lá na Portila, hoje nós iremos trabalhar também sobre o Carteio. Lá na Portila do módulo 2. Módulo 2. Lá na página 77. Lá na página 77 tem um Carteio. O que é o Carteio? Está vendo? E tem três cartas para o Carteio entregar. Só que cada carta dessa tem uma cor. Aqui em cima tem a cor amarela, vermelha e verde. Só que a carta amarela tem que ser entregue na casa térrea. A carta vermelha tem que ser entregue no sobrado. E a carta verde tem que ser entregue no apartamento. Junto com o papai e com a mamãe, vocês irão pedir a ajuda deles para vocês ajudarem o Carteio entregar a cartinha na casa certinha. Então, vocês irão pintar. Se a primeira carta for amarela, pinta de amarelo. Se a segunda for vermelha, pinta de vermelho. Se a terceira for verde, pinta de verde. De acordo com a legenda. A papai e a mamãe vai ler a legenda para vocês. E vocês irão pintar a carta correspondente com a imagem e qual caso está se referindo. Ok? Tia Pathy vai estar aqui esperando o vídeo, as fotos que vocês irão enviar. Gostaram da aulinha? Muito legal, né? A profissão do Carteio. Até o próximo vídeo.